Produto nobre do mar, as amejas são, desde há muito, indissociáveis da atividade humana nas orlas costeiras. A ria formosa, zona alegada pelas marés que se estende por 60 quilómetros da costa Algarvia, é disso um bom exemplo. Por toda a ria, os bivalves fáceis de capturar e de simples confecção foram e são amplamente consumidos e comercializados. Os bivalves terão começado por constituir um complemento à parque e incerta atividade pescatória. Com os homens no mar, a sua apanha era uma tarefa das mulheres e das crianças. Só no início do século XX terão surgido os viveiros e quem se dedicasse em exclusivo à sua exploração. Considerado um produto valioso, a maior parte do que era apanhado servia para a venda ou troca, designadamente entre as populações do mar e da Serra Algarvia, onde um saco de bivalves podia valer um saco de figos secos ou de grão. Na ria apanhava-se berbigão, cadelinhas, lingueirão e ameijuas de várias qualidades. As mais apreciadas reservavam-se para momentos especiais. Foi neste contexto que surgiram as vilas de ameijuas. Esta é a vila que a gente fazia antigamente, quando íamos para o Bacalhau. Vínhamos aqui ao seu livreamento para poder-lhe nos ajudar de saúde e de trabalho e que a gente voltasse novamente. E depois as senhoras estavam lá de interesar, nós vinhamos para aqui fazer a vila, depois punhamos as ameijuas na vila, que era para depois dar-se fogo e comia-se em conta que se rezava na igreja. A última vez que fiz a vila, a vila da ameijuas, foi em 1949. Depois fui para o arrasto e já não se fazia vilas. Já não íamos à igreja a pedir, já não íamos para lá nenhum. Era Bacalhau e casa. Agora vou tirar as pedras da vila, chegando às ameijuas, que é para elas que quando iam a morrer, seriam queimadas, não fugirem, quando era antigamente. Vinha 10 e 12 quilos, que eram muitas pessoas, chegavam a vir 30 pessoas. Mas era uma vila grande. Utilizando a ameijua boa, este era o prato das celebrações pascais em Olhão. Aí as vilas eram confeccionadas popularmente nas açoteias, servindo de pretexto para a reunião familiar e para disputas entre as casas, pela melhor vila, pelas mais saborosas ameijuas e o melhor vinho. Os mais ricos, que também as apreciavam, preferiam o recato de passeios de calestes até às matas interiores. Na fuseta, as vilas estavam associadas à ida dos pescadores para as longas e perigosas campanhas do bacalhau. Antes da partida, rumavam em direção à Igreja do Livramento para pedirem proteção e boa sorte. Depois da missa, homens, mulheres e crianças festejavam com ameijuas cozinhadas numa vila montada ali mesmo, no adro da capela. As vilas de ameijuas constituem-se como símbolos de vilas de homens que, reunidos à sua volta, celebram e invocam os favores dos deuses, reconhecendo-se como comunidade na partilha dos alimentos que o mar e a terra propiciam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto